O governo do estado entregou hoje novas viaturas para a área de segurança pública. São 11 veículos para o Instituto Geral de Perícias e outros 30 para o Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar. Eles serão utilizados no patrulhamento ostensivo nos municípios de Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo. O valor total do investimento é de 555 mil reais. E um projeto desenvolvido pela Brigada Militar no Litoral Norte ensina para jovens as tarefas realizadas pela corporação. Há 13 anos, o verão é a época em que estes pequenos moradores da praia trocam o mar e as brincadeiras ao ar livre por oficinas de cidadania e saúde. As aulas socioeducativas são gratuitas e fazem parte do projeto Patrulha do Mar. As crianças têm oficinas de atendimento para hospitalar, oficina de prevenção de sinistro, cuidados no lar. Tem toda uma questão de aprendizado com relação a estudos sociais, a história da Brigada, além de realizarem vários passeios e vários encontros, participam de quase todas as atividades da Brigada Militar. Nesta temporada, o projeto Patrulha do Mar recebe 64 crianças, todas moradoras de Capão da Canoa. É aqui na sede da ONG, se acria que elas participam das aulas, ministradas por três servidores da Brigada Militar. Andriele, de 10 anos, participa do projeto pela primeira vez. A gente chega a uma e meia, aí a gente tem, a gente senta um pouquinho, chega, aí a gente vai, entra em forma, fazer uma ordem unida, aí o sargento vê o que a gente vai fazer. Aprendi pronto-socorro, primeiro-socorro, queimaduras, prevenção contra incêndios, muita coisa. O Kevin participa da Patrulha do Mar há sete anos. Hoje, auxilia o sargento a organizar as crianças e nas aulas práticas de primeiros socorros. Ele chegou ao projeto por interesse próprio. Eu vi dois amigos num ônibus, eles estavam com o uniforme da Patrulha do Mar e eles estavam vindo para um distílio que até... Eu gostei, falei com a mãe deles, minha mãe veio falar com o sargento, daí eu entrei e fui ficando. Eu pretendo ser policial quando eu crescer. Qualquer criança de seis a quatorze anos de idade moradora da praia pode participar da Patrulha do Mar. Para se inscrever, basta estar matriculada em uma escola regular. O projeto é financiado pelo programa Anota Solidária e pelo Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente e recebe doações espontâneas do comércio local. Os resultados deste trabalho são visíveis e colaboram para a construção de uma sociedade mais consciente e solidária. As crianças aproveitam as instruções que recebem, os pais agradecem o trabalho que é feito. Houve uma proximidade muito grande entre brigado e comunidade através desse trabalho. Talvez as pessoas tivessem uma visão diferente do militarismo. Hoje eles aproveitam e gostam do que é transmitido para as crianças. Há um tempo atrás, quando vinha para cá, uma pessoa via... Ah não, tem um brigadiano junto, não sei se vou deixar meu filho. Hoje as pessoas querem saber como o filho faz para ser brigadiano. O horário de verão terminou neste domingo com um tempo mais ameno no Rio Grande do Sul. O final de semana foi de temperaturas agradáveis no estado, com direito a friozinho durante a madrugada. E nesta segunda-feira não foi diferente. Em Canela, o dia amanheceu com apenas 10 graus e 6 décimos. Mas, como o verão continua até março, vamos à previsão, ver se há sinais de retorno do calor aqui no estado. As temperaturas voltam a subir aos poucos nos próximos dias. Mas não é preciso se preocupar, pois não há previsão para o retorno daquele calorão que atingiu o estado até a semana passada. Na terça-feira, o tempo fica aberto na maioria das regiões. No entanto, a faixa litorânea e a serra têm variação de nebulosidade com curtos períodos de garoa, em razão da umidade que vem do oceano. O sol garante uma tarde quente na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 31 graus. O litoral sul tem períodos de céu nublado no decorrer do dia. Faz 22 graus em Rio Grande. Na região da serra, a nebulosidade aumenta ao longo do dia. A máxima não ultrapassa os 26 graus em Vacaria. O dia será ensolarado no centro do estado. Santa Maria tem mínima de 19 graus. Na fronteira oeste, os termômetros se elevam. Faz 34 graus em São Borja. O programa Fornecer, que beneficia micro e pequenas empresas no processo de compras públicas, está prestes a completar três anos com a participação de aproximadamente 850 empresários, produtores e cooperativas de várias regiões do estado. O Fornecer realiza licitação por pregão para comprar alimentos para os presídios gaúchos. Desde 2011, cerca de 38 milhões de reais foram economizados nos cofres públicos com a realização do programa. Compras governamentais é um imenso mercado que dá sustentabilidade a essas empresas no longo prazo. Nós estamos muito satisfeitos que Rio Grande tem dado um exemplo de como é possível economizar com compras públicas e ao mesmo tempo fazer com que as empresas de pequeno porte possam crescer, possam se solidificar mais. E as regiões também. É fundamental que essas empresas possam desenvolver e gerar emprego nas suas regiões. Portanto, é um ganha-ganha e nós estamos muito felizes desse projeto ter se consolidado e está indo para uma sexta etapa que envolve várias prefeituras. O Rio Grande do Sul hoje tem um modelo de desenvolvimento regional que foi planejado, não é uma coisa espontânea. Ele pega desde a obrigação das empresas que se instalam aqui de fazer compras de serviços e de insumos de empresas gaúchas locais até, por exemplo, a irrigação para aumentar a renda da agricultura, tanto da agricultura familiar como da agricultura empresarial. E o programa fornecer, ele pega, vai naquele nervo mais sensível da economia, que é a micro e pequena empresa. Então, é o que a gente chama de desenvolvimento de baixo para cima. O projeto intermedia a compra de carne, pão, leite e não perecíveis. As equipes itinerantes viajam simultaneamente para a realização dos pregões. E os microempresários podem participar das licitações nos próprios municípios ou dos municípios vizinhos. É o caso do seu Hélio Teixeira, que é de Cachoeira do Sul e fornece alimentos para seis cidades. Forneço Júlio de Castilhos, Arroio do Meio, Bento Gonçalves, Candelária, Rio Par de Cachoeira do Sul. Graças a Deus eu contratei mais quatro pessoas, devido ao programa Fornecer, porque eu não consigo fazer muita coisa sozinho. Assista no próximo bloco. Começam vendas de ingressos para Carnaval de Porto Alegre.